Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, começa agora a sua revista eletrônica voltada para a literatura aqui na TVC, o Papo Literário. Veja o que a gente traz nessa edição. Vamos mostrar o livro do pesquisador Wettner Gadelha, que aborda a imigração alemã no Ceará. Tem também o livro Projeto Conciliar, de Vilma Matos, apresentado no Parlamento Britânico durante a Conferência Global de Mulheres Líderes. Nossa entrevista especial é com a escritora cearense Milena Bandeira, que está lançando o livro Sou de Ferro, mas Sangro Vermelho. No Papo Virtual, Andréa M. Rocha fala de seu livro sobre a Academia Cearense de Letras. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Pela primeira vez, um livro de uma autora do Ceará foi apresentado na Conferência Global de Mulheres Líderes no Parlamento Britânico. Veja como foi a participação da cearense Vilma Matos em Londres. Um grito pela liberdade das mulheres no mundo, com protestos pela morte da jovem Marza Amini, após ser presa pela polícia iraniana. E a cearense Vilma Matos estava lá, em Londres, na manifestação. Ela foi a primeira brasileira a participar como oradora na Conferência Global de Mulheres Líderes, na Casa dos Lordes, no Parlamento Britânico, ao lado de representantes femininas de diversos países. Maria Vilma Matos Peixoto é autora da obra Projeto Conciliar, uma causa que virou o livro, tema de sua palestra em Londres. Eu conheci uma pessoa, o nome dele é Július Rimet Santiago, através da agência de modelo Felipe Frohans. E eu conversei sobre este trabalho e ele gostou muito. Depois ele voltou para Portugal e resolveu me inscrever para essa Conferência Global de Mulheres Líderes. E o texto que ele apresentou foi falando deste trabalho, do Projeto Conciliar, deste livro. E foi aprovado, depois eu tive que comprovar que eu também faço outros trabalhos humanitários. Eu sou terapeuta da saúde mental e eu trabalho com psicossocial. Uma emoção muito grande, eu fui muito bem recebida. A senhora Iris Rodrigues, embaixadora na Inglaterra, ela promoveu um evento memorável. Todos os convidados pareciam que se conheciam, eu me senti muito acolhida. O Carlos Quintana é o sócio dela, também uma pessoa que merece a referência aqui nesse momento. Agradeço de todo o meu coração a receptividade e parabenizo a organização do evento. Os patrocinadores, parabenizo todos que estavam envolvidos nesse grande evento. O livro também foi lançado em Fortaleza, na 17ª Semana Nacional da Conciliação. Vilma foi apresentada de uma forma muito especial, pela filha dela, Vanessa Peixoto. Maria Vilma Matos Peixoto é pedagoga, psicopedagoga, bacharel em Direito e capacitada em Saúde Mental. É autora dos livros Odisseia em Ulisseia, 2009, um histórico cultural e também do livro Projeto Conciliar, uma causa que virou livro, 2022. E este livro, esta última obra dela, foi lançada na Conferência Global de Mulheres Líderes, no Parlamento Britânico em Londres, em 28 de outubro de 2022. Sendo a escritora Vilma Matos a única mulher brasileira a participar naquele grupo de conferencistas Mulheres Líderes Global. Eu, Vanessa Peixoto, tenho a honra de apresentar para vocês esta mulher incrível, maravilhosa, que é a minha mãe. Muito obrigada. Vilma também lançou sua obra na Bienal Internacional do Livro do Ceará. Eu já atendia muito cliente, informalmente, sem convênio. Os advogados, defensores públicos, promotor de justiça, os próprios clientes me procuravam para resolver os problemas sem procurar a justiça, antes de ajuizar a ação. E com isso, em 2009, foi firmado este convênio, iniciativa da doutora Silvia Cunha Pereira e o Davi Bruxo de Vasconcelos. E daí começamos a fazer um trabalho em parceria, junto ao TJCE, dentro das dependências do próprio judiciário. O cliente ia reclamar, o próprio servidor dizia, olha, tem um convênio, temos um atendimento especializado próprio para resolver seu conflito. E resolve, de uma forma celere, justa e amorosa também. Quando eu me desliguei da INEU em 2017, eu pensei, não, eu vou ter que resolver, eu não posso deixar esse projeto acabar. Quando eu saí, não ficou outra pessoa no meu lugar para continuar. Então, eu era aquele vínculo da empresa, do grupo INEU atual e o Tribunal de Justiça. Eu disse, não, esse foi um trabalho lindo que vale a pena registrar. Aí eu resolvi escrever o livro, tive todo o apoio do Tribunal de Justiça, os juizados por onde nós tínhamos o convênio. Todos colaboraram, esse trabalho foi feito por mim, mas para todos e por todos. Quem lê este livro, ele tem uma linguagem de fácil acesso, de fácil compreensão, porque teve leitura de duas pessoas que não eram da área do direito. Foi a Arlene Portelada, ela, nós até denominamos de Lítero Júdice, e o Bernivaldo Carneiro. Então, é isso, é uma linguagem clara, fácil, simples. Não tem aqueles marabalismos que as pessoas do poder judiciário, os advogados, os juristas utilizam. Tem uma linguagem bem clara e é um livro que instrui a coletividade. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é o mestre em ciências da religião, Bernardo Duarte. Confira a dica literária dele. O meu livro de cabeceira é o meu, o que eu escrevi com muito amor e carinho, Prazer Umbanda. Ele traça uma linha do tempo, da chegada dos negros no Brasil, com a influência do catolicismo, com a influência também dos indígenas na formação dessa religião, sim, que é brasileira por excelência. Então, o meu livro de cabeceira é Prazer Umbanda, para que eu nunca possa esquecer as minhas raízes, as nossas raízes brasileiras. A Academia Cearense de Letras é a mais antiga do Brasil. Foi fundada em 15 de agosto de 1894, três anos antes da Academia Brasileira de Letras. E a trajetória da ACL está sendo contada em um livro-reportagem da jornalista Andréa N. Rocha. A autora fala da obra no Papo Virtual de hoje. Olá, é uma grande alegria falar com o Papo Literário. Bem, a ideia de escrever um livro-reportagem sobre a Academia Cearense de Letras surgiu ainda na época da graduação em jornalismo, para o trabalho de conclusão de curso. Eu escolhi o tema porque a literatura sempre esteve muito presente, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Eu escolhi publicar essa obra no formato digital para alcançar um tipo diferente de público. Um público que já aderiu aos e-books e também para diversificar o tipo de material de pesquisa. Porque durante a produção do livro eu encontrei algumas dificuldades, porque a biblioteca disponível na própria Academia Cearense de Letras tem um grande acervo, mas os livros são antigos e por isso são difíceis de manusear. Essa obra é importante para a promoção e consolidação da arte literária do nosso Estado, até porque o nosso Estado foi pioneiro na fundação de uma entidade literária no Brasil, ou seja, ele criou uma Academia de Letras antes mesmo da Academia Brasileira de Letras. Então, eu acredito que a obra pode ajudar na consolidação tanto da arte como da cultura cearense. E por falar em Academia Cearense de Letras, nosso quadro Imagem Literária de hoje traz a solenidade de entrega do prêmio Osmundo Pontes, concedido em parceria com a ACL. Neste ano, os vencedores foram as escritoras Simone Pessoa e Teresa Leite, na categoria Poesia, e Simon Nobre, na categoria de Contos. Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com Milena Bandeira, que está lançando o livro Sou de Ferro, mas Sangro Vermelho. É já, já! O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial da escritora Milena Bandeira, que está lançando o livro Sou de Ferro, mas Sangro Vermelho. A autora conversou comigo sobre sua literatura. Estou aqui com a Milena Bandeira, formada em Letras, escritora, que está lançando esse livro aqui, Sou de Ferro, mas Sangro Vermelho. A gente vai bater um papo com ela, porque esse não é o seu único livro de poesias, né, Milena? Mas vamos falar primeiro do Sou de Ferro, mas Sangro Vermelho. Como é que foi a produção desse teu livro? Então, esse livro, ele ficou pronto no começo de 2020, porém, pandemia, né? E aí, eu até enviei para um concurso em Recife, mas não fui contemplada. E de lá para cá, nesses últimos dois anos e meio, eu fui alterando alguns poemas, tanto alterando os que já estavam, retirando outros. Inicialmente, o livro contava com 120 poemas, nesse agora ficou pronto com 94 poemas. E daí, eu decidi, não, quero publicar, porque eu já estou escrevendo o próximo, que é de crônicas. O próximo é a minha estreia nas crônicas. E aí, eu quero lançar no fim do ano que vem. E eu disse, eu quero tirar da gaveta isso aqui. A minha amiga, Natália Chimendes, que foi quem fez uma revista em quadrinhos comigo em 2017, fez a capa, que está belíssima. Eu levei para a Expressão Gráfica. E o Mauro, uma pessoa maravilhosa lá, deu o maior apoio e viabilizou tudo para mim. E tem a diagramação do Léo de Oliveira, que também é poeta, então ele captou muito o que eu queria do livro. E aí, fala também dessa questão do desejo feminino, né? Do ser mulher, dos obstáculos, das dificuldades e também das conquistas das mulheres. Sim, fala. O livro fala de muitos sentimentos, mas eu vivi um relacionamento abusivo, tóxico, durante dois anos e meio, do qual foi muito difícil sair, mas eu saí. E foi a partir dali que eu consegui começar a me recompor. Por isso que eu também revi alguns dos poemas que estavam no livro inicial, lá em 2020. Porque quando eu saí desse relacionamento foi em março de 2020. E isso fez com que eu também tomasse um pouco de volta a minha vida, para mim. E o vermelho, eu acho que ele tem essa simbologia, às vezes, muito conectada a coisas que não são boas, mas eu discordo. Para mim, me lembra paixão, me lembra amor, me lembra força. E aí, o sol de ferro. Nós mulheres estamos sempre sendo confrontadas com essa coisa de ter que ser guerreira. Isso é uma coisa recorrente nos nossos dias. E eu acho importante que a gente tenha a ciência de que mesmo sendo de ferro, por dentro a gente ainda é de carne, sangue, coração, que pulsa. E é isso, o sol de ferro mais sangro vermelho é basicamente a gente estar todo o tempo sendo forte. Mas nunca esquecendo que tem muita vida ainda pulsante dentro. Helena, e fala um pouquinho sobre os seus outros livros, né? Você tem mais um livro e um quadrinho, não é isso? Isso, eu lancei o Mil Borboletas no Estômago, em 2014. Um livro também de poesia, que passou um bom tempo na gaveta. Esse bem mais do que esse último, porque eu tinha passado por algumas tragédias pessoais que acabaram adiando um pouco esse sonho de ter o primeiro livro publicado. Eu já tinha participado de uma coletânea, quando eu tinha 18 anos, lá na minha cidade natal, Limoeiro do Norte. E também tinha feito uma experimentação poética, quando eu tinha uns 15 anos. Então, eu estava muito ansiosa em ter o primeiro livro, mas ele só foi possível em 2014. Quando eu finalmente saí de um luto e passei, e foi assim, e para mim a borboleta, ela tem essa simbologia do renascimento, da transformação. Por isso, o Mil Borboletas no Estômago. Depois, em 2017, veio a revista em quadrinhos. E a revista em quadrinhos, ela foi feita de microdiálogos entre a minha filha e mim. E foi ilustrada pela Natália Chimenez, que foi a pessoa que fez a capa desse Sou de Ferro, mas Sangro Vermelho. E depois disso, também teve esse ato, por causa da pandemia também, que não colaborou. E agora eu estou lançando o Jogando no Mundo, Sou de Ferro, mas Sangro Vermelho. Está sendo muito bem recebido. E eu estou muito feliz com isso, que está tocando as pessoas. As pessoas estão realmente se conectando com os meus versos. Isso é o que importa, né? Milena, e onde adquirir? O livro foi lançado recente, mas como é que as pessoas fazem para ter acesso a ele? Por enquanto, comigo, através do link na minha bio, no Instagram, que é arroba milbandeira, M-I-L, bandeira, que é o meu apelido, mil. E lá você fala diretamente comigo e a gente resolve tudo. Ok, obrigada pela sua participação aqui no Papo Literário. Espero que o livro inspire também outras mulheres. No próximo bloco tem o livro da Prússia ao Ceará, do pesquisador Gwetner Gadelha, que fala da imigração alemã no nosso estado. E a Galeria dos Grandes Nomes é uma homenagem ao pesquisador de Copas do Mundo, Ayrton Fontenelle. É logo após o intervalo. Papo Literário Apoio Cultural, Júlia Dumont Moda, festa e casual Papo Literário Apoio Cultural, Júlia Dumont Moda, festa e casual Voltamos a apresentar o Papo Literário. A população brasileira foi formada com a origem de vários povos. Uma mostra disso é o livro da Prússia ao Ceará, do pesquisador Gwetner Gadelha. Que aborda a imigração alemã no nosso estado. Em tempo de Copa do Mundo, quando vemos a união de vários povos num torneio esportivo, percebemos como nosso país é um verdadeiro continente, formado por pessoas de várias origens. Além de Portugal e África, são muitos os imigrantes que compõem nossas famílias. Gwetner Gadelha Witzbich, por exemplo, sempre se interessou por sua origem alemã. Desde criança eu tenho interesse em fazer árvores genealógicas, descobrir quem veio de onde. E isso eu fui melhorando com o tempo, a gente vai crescendo, vai melhorando também a forma de pesquisar. E também tenho a agradecer muito a minha tia Erika, que foi uma pessoa que me passou muitas informações. Ela era minha tia avó. Muitas informações orais. Eu ia para a casa dela, a gente ficava conversando, ela me passava aquelas histórias da família. E eu pegava, muito curioso, pegava aquelas histórias que ela falava e ia atrás de confirmar aquelas histórias. Fiz muita pesquisa ali no arquivo público, biblioteca do Estado, também por e-mail para a Alemanha, mandava e-mail, traduzia no Google Tradutor e mandava para órgão na Alemanha, recebia retorno. Toda essa pesquisa ao longo da vida resultou em um livro. Bitspik, da Prússia ao Ceará. No Brasil tem muito, principalmente no sul do Brasil. Mas o diferencial foi justamente no Nordeste. Você vê no livro que a minha família foi uma das poucas famílias alemãs aqui na década de 1920 no Ceará. Tinham pouquíssimas. Teve o Germano Frank, que se localizou ali na Parangaba. Teve a minha família, que se localizou onde hoje é o bairro do Jockey Club. Que o meu bisavô, ele comprou um terreno em 1930, um terreno de 30 hectares, ao lado do terreno do Daniel de Queiroz, que era juiz de direito, pai da Raquel de Queiroz. E ele comprou esse sítio, colocou o nome de Glukauf, que significa feliz regresso em alemão, em homenagem aos mineiros de carvão que viviam na região de Ruhr, na Alemanha. E ali ele criou gado leiteiro, que comprava do pastor Nathanael Cortez, da presbiteriana, e também fazia agricultura de subsistência. Criou a família lá. E uma parte muito interessante no livro é que eu vou mostrar que todo o bairro do Jockey Club hoje são partes alienadas de um sítio principal, que foi o sítio do meu bisavô, Franz Wirtzbick, o Chico Alemão. No livro, o autor fala de algumas contribuições alemãs na nossa região. O Germano Frank, ele já vinha lá do Acre, onde lá ele implementou a energia elétrica, e chegando aqui ele trabalhou muito na parte de mineração, junto com o Chaves, que era amigo dele, e eles colocaram uma empresa de mineração. Eu sei também que teve alemães que se localizaram ali em Sobral, e trabalharam muito com a parte de couro. A minha bisavó, ela não falava português, ela só se comunicava com os filhos, que era meu avô e os irmãos, tudo em alemão em casa. Mas na outra geração, ela já não foi passando, né? Eu sou bisneto, então não chegou a mim o idioma familiar, por exemplo. O que eu sei que foi passado foi a profissão familiar. O meu bisavô era caldeireiro, depois ele colocou uma oficina mecânica ali no bairro do Benfica, e todos os três filhos homens também foram mecânicos. Aí, já na terceira geração, já não passou tanto. Alguns trabalham com isso, mas já muda bastante, já não vai passando. Essa parte de culinária também foi pouco que foi passando, assim, pelo menos para chegar até a mim. Na primeira geração, sim, com certeza eles tinham muitos costumes, principalmente da parte de pratos que ela fazia lá. E se você quiser conhecer mais sobre as origens alemãs no Ceará, veja como adquirir o livro. Está na expressão gráfica, no e-commerce deles, na expressão gráfica. Como também diretamente comigo, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, arroba Corretor Gadelha, ou então pelo WhatsApp, é o ddd85-98890-1100. Em Fortaleza, é impossível falar de Copa do Mundo e não lembrar do pesquisador Ayrton Fontenelle. Por várias vezes, ele participou do Papo Literário. Hoje, nossa Galeria dos Grandes Nomes presta uma homenagem a ele. Ayrton Fontenelle nasceu em Viçosa do Ceará. Foi bancário de profissão, mas ficou famoso mesmo como um dos maiores pesquisadores do futebol e uma das principais fontes da imprensa esportiva em se tratando de curiosidades da história futebolística. Era o melhor exemplo do amor que o brasileiro tem por esse esporte. Tanto que montou em sua própria casa um museu sobre o futebol. Minha filha, Elisabeth, que colabora muito comigo, praticamente ela que está assumindo o comando da Sala João Saldanha, esse livro é encontrado em várias livrarias. Tem também a página no Facebook, né? Exato. Quem quiser pode procurar na página também, fazer encomenda, né? Essa parte de venda eu deixei mesmo com ela, né? Ayrton Fontenelle escreveu nove livros que falam da história do futebol mundial brasileiro e cearense, dos Jogos das Copas do Mundo, da atuação da seleção brasileira e que traziam também muitas informações interessantes. O pesquisador tinha sempre uma boa história para contar e uma memória invejável. Desde 1986 que eu lancei, esse é o nono livro, né? Acompanhamos a Copa do Mundo desde 1938. Aliás, não gostava de futebol, mas meu saudoso irmão Zé Cândido, ele me levou para ouvir na residência. Ainda me lembro até a data, 5 de junho de 1938, o Brasil ganhava da Apollon de 6 a 5, um jogo que foi decidido na prorrogação. Aliás, por coincidência, esse jogo da seleção foi o que teve mais gols do Brasil em Copa do Mundo. 11 gols, né? O apito final da vida de Ayrton Fontenelle foi aos 92 anos de idade, deixando três filhos, um belo acervo cultural e muitas saudades. O nosso clipoema de hoje traz uma cestilha da escritora e professora Laudeci Ferreira, que fala do Hexa. A narração é da própria autora. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!